Quero dizer para vocês, nessa obra, sua presença é uma obra que representa um grande desafio para um trompetista. Não é qualquer trompetista que consegue tocar essa obra. Eu exagerei no solo. E o nosso Marcinho do Trompete vai mostrar a vocês como é que tocaria sua presença. Quem quiser copiar ou pedir o arranjo, se vira aqui para tocar sua presença. Não é brincadeira, não. É um solo de violão. 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 Música 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 Márcio, trompetista! Parabéns! Parabéns! Nossa, lindo Márcio! Música 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 Música